E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Como que vai ficar? Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda o bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói? Esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro? Que o bravo te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamo fazer o seguinte, sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom, porque com ele me sentou duas em menor. Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vê se escuta que eu atropela com você. Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender. Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atirar água. Essa é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe viu. Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água que eu que escrevo pra sujeira. Então agora acabo com você, meu parceiro, então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você, nunca joguei em estúdio, sempre hoje eu derrimo. É por isso que a verdade, como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco, é regulação do ano, não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça. Almas, família, solta a mão, família. O que? 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 3, 2, 1 Riva! É da hora, né, parceiro? Pois eu tô na rua, não na Netflix. Você falou que eu tô na internet, só porque eu bizarrima esse tema Matrix. Só que o meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado. Uma atriz não é do cinema, é do perdão e se for desfavado. Você falou o filho dela, que racionais e que sabia. Seu filho quer ser a nós, olha a quironia. Já era humano, pode ser certeza que agora eu tô tirando descompeta Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão É que eu tô ligado, é parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu tô toda uma guardinha e fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com quem no vagão faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita, descompeta Eu já vi uma bala 2015, muito da treta Agora é só meu prazer, eu consigo fazer no meu Insane Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Não vai calma, não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala boca que eu tô persistindo Cala boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em causa me assistindo Presta atenção do moleque Não tô puro em pop Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop No hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E eu trago aqui pros moleque Tava certinho assistindo Você fazendo freestyle Só que no horário desse do vagão O vagão não tem pai Tem como fazer live Que legal, não vai se entender A graça da deusa quem tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado meu marido Eu tô elaborando O tempo passou, nós ganha grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia Da hora já assemelha E mais onde vagão campeão Na linha vermelha Tá ligado o atalho 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 Tô pra mim enchar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que se aperta a mão de gordinha Já era Cama no cê me irrita Do vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Palmas no milão Que matar o sono Ei, vai 3, 2, 1 Fight, fight Tô na night Também vai com Sprite Cê tá ligado que eu te ganho É o detalhe até de noite Ou é o bebê Peidei Uma coisa eu sei Um miltio que vira rei Olha só Faço só de freestyle Tá ligado que eu tô no night Ou é desse jeito Cê esconde Vai lá Ataca Que o papai responde Peidei Oh, que legal Ele peitou Só tava falando merda Eu pensei Essa porra nem a boca É o cu Agora que você peitou Só me confirmou Mas tá tranquilo né Parece um sapo que sebo Não cagou uma perereca Mas também vai tomar no cu Se vê Deixa lá Se não Ela vai correr de du Se arroba E não Viva Canemorroida Vai tomar no cu Rafa Nunado o cara tá pôvando Virou o companhinho Olha só Cê tá pôvando Ae neguinho Tá pôvando Já tô ligado Que o brinquedo Tá te dourando Ai, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1 Tem uma rara Tem uma rara Cê tá ligado, floresara Brinquedo, é sozinha Brincadeira com a minha cara Vai, foda-se Eu tô enferro, certo Mas eu tô pra dia Tiro, tiro Tipo Rap nacional É desse jeito, na moral Eu sou tão rap que eu nem preciso rimar no final Você não precisa rimar no final Você não é o rap nacional Você tá apagando o pau Alguém vai ali na farmácia e tá espalhando o cadernal Na sua boca vai tomar o cadernal Olha as ideias desse cara Tá achando que manda uma rima louca Falou de pau, ficou batendo, falou pau, pau, pau Tá transbordando, você tá cheio de pau na boca Vamos contar pra criança Que acha que tá metendo a damar Hoje, parceiro, você tá ligado Que eu vou te mandar lá pro porta-mala Falei que você era o reto do reto Igual a cobra que rasteja Hoje você vai apanhar mais Tá, ficou sem bala, né? Deixa que eu mato, mano, agora A rima não tá lá Você acha que vai matar Acha mesmo que vai me enfoldar Chamou de playboy, chamou de criança Depois fica sem falar, vai fatigar Sai de baixo do pé e fala Tá, meu mano, só no pata-mala Põe na rima, você não se prepara É claro que eu sou criança Minha rima não é vagabura Tá vendo meu pé 22? O tênis que eu tô chutando a tua puta Nada disso, você não tá julgando nada Você vai dizer, camarada, que você não faz A rima é improvisada Por isso que hoje você pede por melhor Na trevista tipo o Adidas Porque você é criança, não é rindo do rap Você é beck alca Você não falou nada Com nada, eu só se prepara Tá vendo a dita Você tá fazendo trevista bem na sua cara Fizeram também Já não era um foda da rapaziada Olha que por melhor que é mais conhecido Que você na sua timada Melhor, o que você tá falando? Melhor, eu nem tô entendendo o que você tá argumentando Eu ainda não aprendi a jogar esse jogo Na rebolada, batalha da quebra É você pra mim, é só chompi Você só tem cega Quando eu faço o verso Sempre uma celebração Eles estavam pensando O que que a gente vai chamar pra essa edição É que pra perda na primeira fase Ele é sempre chamado só de primeira Porque alguém é o cara Que sempre quando o gola É espancado na beba Eu sigo no trilho Você acha que eu perdi com essa criança? Eu perco no trilho Por isso o parceiro que corta sua vila Vai pega e se despecha Eu vi todas as batalhas que acontecem na rua Chegaram aqui na conversa Que é a diferença Quando eu faço na capacidade É que tem quem é a criança de idade Quem é a criança de mentalidade Quem é que é criança quando anda E tem criança quando tá torrendo E tem um adulto, criança na mente Que perde com várias crianças E tem um adulto, criança na mente Eu sou Rock Lee Eu vou mostrando que eu sou MC Quando você desiste que relaxava a calha Vai bater no tassão e vai jogar a toalha Já mora o vai que Lee Rock Lee resume Olha na moral mas assume Afinal de contas você não sabe nem o poema do Queen Se eu não tenho de um corso pra me lançar perfume Posso dar bonada nessa dicção Mas eu vou jogar o cante no chão Eu mostro pra você que eu mando um rio Mulher de anjo porque eu sempre canto quando eu canto E trago um canto que triga ferro Membro, seu cabelo não é igual pelo Mas tu só tem essa rima harmoniosa Eu não preciso ser forte pra casar com a gracinha de barbola Você tá ligado, eu quero que cê tá por like Não entendi nada do que você falou Speak em inglês, não, speak spike Fa a sua vida de cadáver Deixa ele parar Você tá ligado, eu não tive amor padrão Meu estilo é único, você sabe eu não tive E a mãe fraterna Não falar de Rock Lee, otário Senão eu vou abrir os cordões do inferno Tá tranquilo, você sabe Mãe, seu bem, meu mano Que eu boto, eu não moro Você spike, então Senta, dengue e rola Truta, eu sou do goro Sabe como que é? Mãe, não pode ser certeza Pede brincadeira Viu como que eu sou a dona Dessa cachorrinha Eu botei até uma coleira Então você cala a boca, mano Que eu sou underground Eu sei que despoquei no primeiro Agora eu despoque o meu mano No segundo Não está na vigia, meu mano Por isso que agora eu vou ter que até te amassar Eu tô protegido, eu faço imprompido Vai estar no ouro, só não passa na guia Se não pode me enxergar Mãe, não pode me enxergar Enxergar, enxergar, enxergar Quero te amassar Mãe, não pode me enxergar Mãe, não pode me enxergar Até porque esses versos são velhos Os versos são velhos Claro que eu encosto na sua de altar Eu sou o guiado por Deus Tá guiado por Deus, meu mano Enquanto eu morri, mano Por aqui que você consome O seu Deus é em Jeová O meu é Exu Meu mano, mundo nome E eu tô botando pra você, meu mano Por isso que a bala se desanda Afinal de contas, você não tem banca Na moral, não é guia, tem ele Chavalão, tem a miçanga E quando você fala que a da conada, mano Não é competente Porque Exu tá na rua O Otário aqui só tranca a mente É Pado, não é organizado A gente sua, ele pessoa Se é tranca a mente, eu sou bem da rua Eu tô botando pra você, que eu estou na rua Mas pelo contrário a mim Sem falar uma porra dessa Meu mano, não é senão nem Porque não é inteligente Você tá pagando até A gente na facinha de marona Quanto na moral, eu sou de pai Que eu não rimo pelo raio Com minha tia lá dessa máquina de cola Só que você não respondeu minha rima Sinceramente, meu camarada Você tá negado que isso aqui é Batalha de provido Uma batalha de guima decorada Pra nem você não arrumar nada Então o Spike, abaixa os meus gays Seu colar Exu, toca Exu do Russo Só que isso é batalha Alcante Exu do Jazz Yeah! 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 A CIDADE NO BRASIL